O bicampeão Paralímpico Claudinei Batista quebrou neste domingo o recorde mundial do lançamento de disco da classe F56. São atletas que competem sentados ao atingir a marca de 47,37 metros na disputa do desafio realizado aqui no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. A competição envolveu atletas Paralímpicos e Olímpicos. Foi o último teste oficial antes do Mundial de Paris que acontecerá de 7 a 18 de julho. Com o resultado o Claudinei é apontado como um dos principais favoritos à medalha de ouro no Mundial. Então nós desejamos a ele boa sorte e que ele conquiste a medalha de ouro.